Meus queridos, hoje o vídeo é polêmico e eu sei que eu vou incitar muito o ódio com esse vídeo. Não me leve a mal, mas eu vou falar que eu odeio super-herói. Pois é, meus queridos, pois é, isso deve ter surpreendido muita gente, mas eu odeio super-heróis, odeio o conceito de super-heróis, odeio o que representam os super-heróis. Muito antes, inclusive, dessa modinha que tá hoje, né? É tudo de super-herói. Nos anos 80 os super-heróis já destruíram os quadrinhos brasileiros. Os quadrinhos americanos já estavam meio destruídos faz tempo, mas nos 80 conseguiram pulverizar os quadrinhos brasileiros e imundaram, em vez de inundaram, é imundaram as bancas com aquelas milhões de revistas todas iguais de super-herói e a briguinha Marvel e DC, que no final é tudo a mesma coisa. Vamos falar a verdade que eu tenho um pequeno favoritivismo para a Marvel. Mas mesmo assim, ainda odeio. E ó, eu li todos os quadrinhos de heróis nos anos 80, porque eu lia quadrinhos direto e assim, não tinha muito o que ler mais, porque acabaram com todos os outros quadrinhos e aí acabei lendo quadrinhos de heróis. Mas eu lia naquele ímpeto de acabar logo, porque é muito raso, meus queridos. É muito pobre, simplório, é muito fácil fazer uma história de super-heróis. Essa coisa do bem contra o mal, esse maniqueísmo, é uma coisa que não faz mais sentido, principalmente nos dias de hoje. O americano precisa disso, ele precisa da imagem heróica. A gente brasileiro, a gente não tinha isso. Principalmente nos quadrinhos, nas bancas, a gente tinha quadrinhos de terror, quadrinhos de humor. A gente tinha muita coisa variada nos anos 70, 60. E aí, chegou nos anos 80, pasteurizou tudo. E só enlatado, porque era mais barato, inclusive, produzir, porque já vinha pronto e o marketing já estava sendo feito. Então, isso destruiu o mercado de quadrinhos nacional. É muito triste o que ele fez e o que ele é. Não só se fosse alguma coisa de qualidade, mas não. É uma coisa tão pobre, tão rasa, tão sem propósito. E a fórmula da repetição, essa fórmula que eles nunca vão mudar, é a fórmula que o personagem não evolui. O personagem morre, mas você sabe que ele vai voltar. É uma coisa tão pobre que isso sempre me revoltou e eu sempre odiei isso. Por exemplo, os quadrinhos japoneses têm um arco de histórias, a história acaba e acabou a história, acabou a história lá. Se fez muito sucesso, eles inventam um segundo arco, mas geralmente a história está fechada. Vou citar o exemplo Akira. Akira é uma obra-prima, por exemplo, que está fechada. Depois de anos e anos, nunca mais fizeram nada. E se fizessem, ia ser sucesso absoluto. Mas Os Heróis não, é uma novela sem fim. E é uma história que se escreve sozinha. Essa historinha de bem e do mal é uma coisa tão fácil de se escrever. É aquela coisa massificada. Agora, uma pergunta, por que eles têm que se vestir sempre em colãs, roupinha justa? Eu não entendo isso, eu não consigo entender. É a iconização que o americano adora fazer. E aí a gente brasileiro vai por tabela e acaba consumindo esse material. E aí eles conseguem fazer tudo virar super-herói. Hoje em dia, por exemplo, eles estão fazendo histórias em quadrinhos. Eles falam que é de terror, mas também é de super-herói. Constantine, sei lá o que, é super-herói. É tudo a mesma coisa. Não usa colã, mas é a mesma coisa. O anti-herói, no fim das contas, é a mesma coisa que o herói. O que eles fizeram com os quadrinhos, eles vão fazer também no cinema. Eles massificaram aquela mesmice. Eu não entendo como as pessoas conseguem assistir, conseguem pagar um ingresso de cinema pra assistir a mesma coisa, a mesma coisa infinitas vezes. Aquela luta com o chefão final. Chega, né? Chega. Vamos mudar um pouco. Vamos ter experiências diferentes. Não fiquem bravos comigo. É a minha opinião, né? Se vocês gostam, eu respeito. Comente aí. Tem pessoas que vão comentar, ah, quadrinhos de heróis, muitos são muito adultos, muito mais adultos. Meus queridos, o que eu vou dizer, vocês vão me odiar por isso. Mas eu vou dizer, herói é pra criança. É um fato. Agora, você pode se divertir com uma coisa pra criança. Eu me divirto também com coisa pra criança. Comentem aí o que vocês acham. Vamos discutir sobre o assunto, sempre em alto nível. Eu sei que esse assunto é polêmico. Eu sei que esse assunto incita o ódio, o rancor. Mas eu gostaria de discutir esse assunto um nível. Vamos elevar o nível do debate. Beleza, meus queridos? Então é isso. Gostaram do vídeo? Dá um joinha. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. E beijo no coração. Ah, bombei, tirei cinco tentando falar que nem idiota. Mas não deu certo. Mas você tem que ter uma inflexão melhor. Falar mais assim. Porque aí as pessoas vão entender.